Oi, meus amores, tô aqui pra atender um pedido aí de algumas pessoas, né, que estão com dificuldade em pintar a famosa boquinha da rosa, esse terror que todo mundo tem. Gente, não é difícil, tudo depende do treino. Primeiramente, eu quero dizer que não adianta vocês começar achando que vai sair perfeito, que não é, gente. Eu, pra mim, conseguir pintar igual eu tô hoje são cinco anos de luta, viu? Mas vamos aqui fazer, eu espero ser o mais clara possível, eu quero que todo mundo aprenda, assim, de um jeito bem fácil. Risquei aqui só a boquinha da rosa pra gente treinar, meu intuito é fazer aqui com vocês o que eu sempre falo, treino e persistência. Eu vou riscar várias boquinhas da rosa, pintar com vocês e eu quero que vocês façam desse jeito aí em casa, quem tá com dificuldade. Tô usando um tecido aqui, que vai ser pra me treinar, peguem qualquer paninho que vocês quiserem, tô usando aqui um tecido de tricoline, de algodão, usem o que for mais fácil pra você. Então, vou pegar o meu carbono, coloquei o meu carbono por cima aqui do tecido, ó, o tecido tá aqui por baixo. Ó, certo? Vou descer um pouquinho pra me aproveitar ao máximo. Vou vir aqui com o meu risco que eu fiz, com a caneta vou transferir normal, como a gente já sempre faz. Eu não costumo colocar todos esses risquinhos, mas pra quem tá começando eu sugiro que já venha, ó, faz as marcações que vocês já vão saber onde é que vocês vão colocar o... Cortar as pétalas, tá bom? Ó, tirei e esquei a boquinha. Vou passar pra outra, venho aqui fazendo isso, gente, venho do lado, uma do lado da outra. Vão fazer assim pra gente... Que diz que a prática leva à perfeição, né? E é isso mesmo, quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão conseguir aprender. É assim com a folha, é assim com tudo que a gente for fazer na vida. Cabe mais uma? Vou fazer mais uma. Aqui cabe mais outra, ó. Quero ver se não vai aprender agora. Vocês vão enjoar, gente, vocês vão enjoar de fazer boquinha de rosa. Falar, professora, não aguento mais, mas é assim mesmo. Vou fazer três a princípio com vocês e vocês repitam isso quantas vezes forem necessárias. Vou estar disponibilizando o risco pra vocês, ó. Fiz o meu, coloquei o carbono, já vou vir aqui com a minha tábua. Ela está com cola permanente para tecido. Vou ver se eu consigo pegar com a câmera os detalhezinhos mais... Ó, eu cheguei o meu tecido aqui, ó. Vou pegar aqui... Eu uso, gente, o pincel que eu utilizo é esse, que eu acho que é o 484, tamanho 12. Utilizo o 10 também, mas eu quero usar esse, certo? Eu vou começar com a nossa famosa... Deixa eu olhar aqui, a rosa de um tom claro. Estou usando lilás seco, pode usar o rosa bebê, o tom que for fácil pra vocês. Combinado? Deixa a minha câmera parar de balançar pra gente trabalhar, né? Perfeito. Vou começar preenchendo a minha rosa, né? Começa aqui pela boquinha, ó. Preencher, eu tenho certeza que todo mundo sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou até demarcar aqui a boquinha. Vocês vão preencher a parte aqui de cima? Não vai preencher tudo, ó. Nós vamos deixar um espaço, vocês notem que eu vou deixar esse espaço. Que é pra gente entrar com o amarelo ouro. Esse pedacinho aqui, ó, eu não vou preenchendo com a tinta lilás seco, ou rosa bebê, ou a cor que vocês estiverem pintando. Tô usando aqui só pra demonstrar, ó. Vamos preencher, normal. Isso aqui é como se vocês estivessem pintando a rosa aí, nos seus treinos aí. É como, pega um desenho qualquer aí, tô pintando a rosa. Ó. 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 Fazendo a parte chata, eu não gosto de preencher não, a gente tem preguiça Ó, preenchi, vou pegar aqui meu copinho com água, vou lavar o meu pincel Venho com o paninho, meu paninho sujo de tinta, seco Vou entrar com a tinta, gente, amarelo ouro Deixa eu procurar o meu amarelo ouro aqui, porque ele tá seco Peguei a tinta amarelo ouro, venho aqui no meu miolinho e vou depositar e puxar pra cima Movimentos circulares, pra entrar na trama do tecido e também pra mesclar com a tinta acima Puxa, não tem problema se você sair um pouco, eu acho até que dá um charme a mais, né? Uma naturalidade na rosa Feito isso, tô usando aqui o que veio folteira, pode usar o cerâmico, o sépia, terra queimada, caramelo, o que for melhor pra vocês Tirar o excesso aqui da profundidade, ó O cantinho do pincel Aí coloca e puxa pra cima, só pra dar essa profundidade Perfeito? Vamos pra sombra Vou utilizar a cor uva pra fazer a sombra das pétalas Aí é que tá Essa é a cor uva, porque eu tô usando o liceu seco, peguei uma cor próxima Pegando a tinta de um lado do pincel e vou colocar a sombra Aqui, tô colocando aqui porque essa pétala tá embaixo dessa, então vai ter uma sombra aqui, ó Perfeito? Venho aqui, ó, que estamos chegando na boquinha da rosa Vou vir aqui do mesmo jeito, ó É uma lógica, gente É uma escadinha Essa tá por baixo dessa, que tá por baixo do copinho Coloquei Ó, isso aqui é a sombra normal que a gente tá fazendo Vou vir do outro lado Do mesmo jeito, ó A tinta, ela tá pra fora, ó Notem que a tinta, ó, ela tá pra fora O pincel em pé Coloca a sombra, certo? Venho E misturo Certo? Mesmo jeito aqui na outra Pra gente fazer a boquinha da rosa, né? Já tão começando a tremer as pernas aí, né? Que morre de medo Ó Fizemos aqui a boquinha da rosa Vou virar aqui pra ficar mais fácil pra vocês visualizar Gente, olha só Vou pegar a tinta aqui, ó Vou até pegar o pratinho pra ficar mais fácil Pego a tinta de um lado do pincel Posso vir aqui no pratinho Tiro o excesso O que que eu vou fazer? Vou pegar o pincel em pé Pode pegar em pé assim E com o ladinho dele Olha só Eu não tô assim mais como eu fiz a sombra Eu tô com o ladinho dele Aqui, ó, a posição Em pé Eu vou vir nesse risco que eu fiz aqui, ó Ó Só deslizo desenhando o risco Ó Perfeito Vou daqui no outro Que tem um risco, ó Do mesmo jeito, ó E acompanha a pétala Certo? Podem riscar o carbono mais forte Vou até passar o lápis pra vocês verem Tinha um risco aqui Tem um risco aqui Tem um risco aqui Tem um risco aqui E eles vão diminuindo na medida que chega, tá? Aqui e aqui Olha só Vou de novo com o meu cantinho do pincel Normal inteiro Peguei a tinta de um lado Tirei o excesso Venho com ele em pé E faço Sigo o risco, certo? Pego mais um pouquinho de tinta E venho do outro lado Pego mais um pouquinho de tinta A tinta é só no lado do pincel, gente Não vai encher o pincel de tinta Vai confundir vocês Fiz isso aqui Eu venho Limpo meu pincel Não preciso lavar Limpei Aí eu volto, ó Esfumando Aí esfumar vocês já sabem, né? Movimento de vai e volta Vem aqui, ó Esfumo Com cuidadinho Pra não bagunçar A marcação que eu fiz Ó Olha como é que já tá dando efeito legal Esfumo 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 Olha só Nossos petlinhos Estão praticamente Prontos Pode dar uma Mescladinha Pra ficar bem Menos marcado Aí agora Angélica Agora a gente vai fazer Os temidos cortes Tá? Vamos começar Pela boquinha da rosa Com o meu pincel Normal que eu tava usando Não vou lavar Não vou fazer nada Vou fazer o que? Pegar A tinta No cantinho do pincel Pouca tinta Só no cantinho Eu venho aqui, ó Com o meu pincel Um pouquinho deitado E Sigo o desenho Com o cantinho do pincel Faço A meia lua Outra meia lua Pra cá E puxo Outra meia lua Aqui, ó Aí volta E esfumo Já vou começar Com vocês Pela boquinha da rosa Nós vamos começar Por essa pétala Que tá de fora Das duas, tá? Como que eu pego A tinta, ó? Tinta Sempre De um lado Do pincel Perfeito? Aí você vai posicionar Ó, a tinta Tá pra fora Gente, você posiciona Vou virar aqui Pra ficar bom pra mim Minha posição, ó Você posiciona A tinta pra fora Tá o desenho rente Com você, ó Eu tô aqui E eu tô aqui Aí Você vai pegar Aqui, ó A tinta Com o pincel Ó Ele não tá totalmente Em pé Ele tá um pouquinho Inclinado Você vem, ó Ó Sentiu a tinta E Dá aquela giradinha, ó Pode fazer assim Igual a gente fez Desce Faz a marcaçãozinha E vem Esfumando Pra não ficar Essas bordas marcadas Ó Que aí fica mais fácil Pra vocês Pega a tinta Faz uma marcaçãozinha A tinta tá pra fora Faz a marcaçãozinha, ó Só seguir o desenho, ó Faz a marcaçãozinha E Volta esfumando Olha só Vem aqui, ó Tá vendo que já tá certinho Onde tá claro É onde vai fazer a pétala Venho com a minha tinta De um lado do pincel Tiro o excesso Vem aqui, ó Do mesmo jeito aqui, ó Ó Aí vocês voltem Vai consertando Vai tirando excesso Vem aqui do mesmo jeito Ó Posiciona o pincel E gira, gente O jeito mais fácil Pra vocês Posiciona o seu pincel E dá uma giradinha, ó Ó Ó o movimento Gira Vou vir aqui, ó E vou fazer Umas pétalinhas Vem aqui Chegando aqui, gente Vocês podem pegar O pincelzinho menor Vou pegar aqui O 421 Tamanho 6 Vou pegar a tinta De o lado do pincel E vem aqui, ó Do mesmo jeito, ó Olha só A tinta tá pra fora Olha só Tentar ser bem Deixa eu tentar pegar aqui Bem de pertinho Olha só Ó Ó Aí vem aqui, ó Faz uns tracinhos Outros tracinhos Outro Outro Isso E as pétalinhas menores, ó Pode vir aqui Pronto Agora a gente vai fazer As pétalinhas de fora Só pra não ficar Essa rosa aí Essa boca de rosa feia, né Volto com o meu pincel 484 Tamanho 12 O grande Vou pegar a tinta, ó Posso vir assim, ó Do mesmo jeito, ó Que é o corte das pétalas Normal que vocês já estão acostumados Coloca a tinta pra fora Desça Coloca na A luz, ó Aí volta Esfumando Do mesmo jeito aqui, ó Aqui do mesmo jeito Passa minhas pétalinhas Ó como é que faz as pétalinhas Eu só vou largando, gente A tinta, ó A medida que for secando Vocês vêm retocando, tá bom? Aí é o processo normal de rosa Vou pra próxima Vamos treinar mais uma Que pra mim O negócio é treino Treino é que vai fazer vocês Ficar craque Nas rosas, tá bom? Vamos pra próxima Deixa eu só passar Minha tábua aqui A segunda boquinha de rosa Deixa eu pegar aqui A tinta rosa chá Meu pincel O 484, tá, gente? O grande que a gente tava trabalhando Começo preenchendo normal Que nem a outra Faço a boquinha da rosa aqui Vou deixar o meu espaço Do amarelo Aqui E aí O grande que a gente tá fazendo Então, eu vou deixar o meu espaço A tinta rosa E aí 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 Vamos lá. Ó, preenchi, eu vou lavar meu pincel pra entrar com o amarelo. Vou colocar o amarelo na boquinha da rosa e puxo com movimentos circulares até mesclar com esse rosa, ó. Chega ao encontro do rosa, faça movimentos circulares até acabar com essa marcação. Certo? Venho com o telha, cerâmica, caramelo, ou sépia, ou terra queimada, que for melhor pra vocês, e dou a profundidade. Isso aqui pra gente não importa, o nosso foco aqui é a boca da rosa. Vou pegar aqui o vermelho escarlate, que é o que tá mais perto de mim aqui nesse momento, pra gente fazer a sombra. Tá dando pra ver perfeitamente os risquinhos que a gente fez, né, porque o tom é claro, não cobriu. Vou pegar minha tinta vermelha de um lado do pincel, vem aqui e coloca a sombra das pétalas de fora, que não é o nosso intuito aprender agora. A gente já tá vendo nas almas. Na outra aqui, normal. Venho desse lado aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Aqui, do mesmo jeito. Vou pegar minha tinta, deixa eu pegar meu pratinho auxiliar aqui. Do lado do pincel. Agora sim, nós vamos colocar a sombra na boca da rosa, é o nosso intuito. Vou baixar aqui a câmera, colocar bem de perto. Olha só. Tô com minha tinta, gente. Peguei de lado do pincel, tirei o excesso um pouquinho. Vem aqui, ó. Vem e faz o risquinho, ó. Fiz um risquinho. Sigo o outro risco aqui, ó. O outro risco aqui. O outro risco aqui. Vamos limpar o pincel e vamos esfumar, gente, ó. Vai e vem. Movimento de vai e vem. Se vocês quiserem pegar um pincelzinho menor pra fazer isso, fiquem à vontade. Pode dar mais segurança pra vocês. Olha só. Perfeito? Agora nós vamos cortar as pétalas. Vou com o branco aqui, ó. E vou pegar esse branco de um lado do pincel. Venho nessa pétala aqui de fora e olha só. Primeiramente, eu vou pegar o pincel assim, ó. Ó o pincel, ele tá deitadinho. Ó, em pé, deitadinho. Deitadinho, eu venho aqui, ó. Ó. E vou deixar... Vou fazer um risquinho, ó. Quase um risquinho. Com a tinta branca. Seguindo o desenho. Fiz isso. Aí, eu posso voltar. Esfumando, certo? Pego a tinta de um lado, tiro o excesso, vou pegar muita. Venho aqui do mesmo jeito, ó. Ó. Não tem problema aqui, ó. Ó. Nossa, quanta tinta. Não tem problema. Volta. E esfuma, olha só. Ó. Pego a tinta aqui. Vou aqui, ó. Só ver as partes claras. Em cima da sombra, a gente vai fazer os cortes. Eu vou pegar agora, dar uma afastada. Olha só. Pra liberar minha mão aqui. Virar, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Deixa eu focar. Ó. Tinta pra fora. Vou vir desse outro lado aqui, ó. Coloco. Puxo. O pincel é um pouquinho deitado, gente, ó. É uma viradinha, certo? Vou no outro aqui, ó. Uma viradinha. Vou pegar o pincel menor pra gente finalizar, tá? Pincel 421, tamanho 6. Tinta pra fora. Eu venho aqui, ó. Tinta pra fora. E venho aqui fazendo essas pétalinhas, certo? Aí, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Risquinhos. Que são pétalas auxiliares. Isso aqui não tem segredo. Eu venho aqui, ó. Posso fazer a boquinha da rosa. Com esse pincelzinho menor. Não tem problema. Vocês espalhem as pétalinhas, ó. Que ela dá um... Um efeito de cheio. Vou pegar o meu pincel grande. Ver que tem muita tinta, ó. Dá uma esfumadinha. Vai dando os retoques necessários, ó. Venho aqui, esfumo a boquinha da rosa que eu fiz. Venho nas pétalas de fora. Tinta. Virada pra você. Pincel em pé. E venho aqui, ó. Faço as minhas pétalas. Não tô focando nessas pétalas de fora. Porque isso a gente já tá vendo nas aulas, né, gente? Tô focando aqui mais na boquinha. Que eu quero de coração que vocês aprendam isso. Porque não é difícil. Boquinha de rosa é medo que não precisa, gente. É só praticar. Olha aí, ó. Mais uma. Prontinha. Vamos pra próxima. Nós vamos treinar aqui. São três. Três rosas. Deixa eu passar aqui minha tábua pra posicionar a próxima rosa aqui embaixo da câmera, tá? Vamos fazer essa daqui no tom vermelho, tá? A cor da boquinha, ao invés de ser amarela, a gente vai usar outra cor. No vermelho a gente não usa amarelo. Pra fazer a boquinha da rosa, tá, gente? Tô usando o vermelho fogo. Vou fazer aqui, ó, a boquinha da rosa e já começa o preenchimento. Vou preenchendo com cuidado pra deixar o espaço aqui da boquinha da rosa. Olha só. Preenchendo normal. Preenchendo normal. Preenchendo normal. Perfeito? Vou limpar o meu pincel, não preciso lavar. Vou pegar o berinjela, gente. O meu linda rosa é feito com o berinjela, a mesma cor da sombra. Pega o berinjela, vem aqui, ó, deposita aqui no meio da rosa. E vou fazer movimentos circulares, tá? Movimentos circulares e vou mesclando com o vermelho, certo? Aqui eu vou usar o lápis, porque como o risco era vermelho, vocês vão não conseguir enxergar. Eu tô vendo ainda, ó. Já vem com o berinjela, aqui, ó. Fazer a sombra das pétalas de fora, como nas outras, ó. Que tá por baixo. Tá por baixo. Muita gente tem meio que trabalha no vermelho. Eu amo, gente. Amo. Não tem segredo. Só usar os tons certos. O berinjela. Pode usar o berinjela, o vinho. Até o terra queimado, o marrom, fica bom pra sombra. Ó. Eu venho aqui na pétala de fora. Vou fazer a marcação com berinjela pra gente ficar igual as outras. Pra ficar mais fácil. Risquei, fiz a sombra. Vem nos risquinhos de dentro, ó. Que vocês vão deixar riscadinho. Posiciono o pincel. Vem aqui, ó. E aqui. Fiz isso, volto mesclando. Olha só. Certo? Agora eu vou cortar essa rosa. Eu não uso branco na rosa vermelha. Eu vou usar aqui. A tonalidade flamingo. Vocês podem usar coral, rosa bebê. Até o lilás seco. Acredito que dá certo. Se de tudo não tiver essas cores. Pega esse vermelho fogo que eu uso na base. Qualquer vermelho. Mistura com um pouquinho de branco. Só não aplica o branco puro. O cantinho. Com a cor flamingo. Passa a boquinha da rosa. Vou limpar meu pincel. Tinta de um lado do pincel. Certo? Vem aqui, ó. Pra fora. Coloco. Ó. Já desenhei a minha pétala. Certo? Vem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Tinta pra fora. De um lado do pincel. Ó. Dou uma deitadinha no pincel. E vem aqui, ó. Pode fazer assim. Marcar. Aí, vocês voltem, ó. Consertando. Esfumando. Olha só. Agora, eu vou pro lado daqui, ó. Tem a marcaçãozinha. Aqui. Gente, não tenha medo. É prática mesmo. Prática que vai... Depois vocês fazem isso aqui. É como você tem risco. Eu hoje, eu nem uso risco. Eu não uso nada. Tá? Vou pegar o pincelzinho menor. Peguei quatro, dois, um. Tamanho seis. Ó. Tinta de um lado o pincel. Vem aqui e continua. Que tu vai ficando as pétalas menor. Medida que vai se aproximando o miolo. As pétalas, elas vão diminuindo. Olha só. É um movimento de... Vem aqui, ó. Põe os risquinhos. São as pétalas auxiliares. Certo? Ó. Mais um miolinho pronto. Pego o pincel maior. E vou fazer as pétalas de fora. Quero ver mais ninguém com medo de pintar pétalas, tá? Todo mundo vai aprender a pintar pétalas. As pétalas centrais. Quer mesmo croquis, gente? Ó. Isso é mesmo pra gente ter a base. Já que vi muita gente com a mesma dificuldade, falei. Deixa eu fazer um videozinho pra essas meninas. Só vou por aqui pra finalizar. Cantinho do pincel eu faço... O polenzinho da rosa. Olha só, meninas. O resultado do nosso treino. Olha só. Eu espero decoração que depois dessa todo mundo aprenda. Mas qualquer dúvida, gente. Eu permaneço à disposição. Olha só. E aí oi tá?